Sou o Reginaldo, trabalho na Brinquedos Bandeirantes, na Célula Fiscal, sou Supervisor Fiscal. Eu conseguiria definir a Brinquedos Bandeirantes como família. Eu trabalho na Brinquedos Bandeirantes há 22 anos, eu tenho 38 anos e eu posso dizer que eu tenho 40 de bandeirante. A minha mãe trabalhou na Brinquedos Bandeirantes durante 25 anos, somados aos 10 da minha irmã, mais os meus 22, eu tenho mais tempo de bandeirante do que de vida. A minha memória inesquecível aqui foi o dia do meu casamento, em que eu convidei o falecido Sr. Antônio Diretor e ele foi o primeiro a chegar para fazer uma festa de casamento dentro da Brinquedos Bandeirantes.